E saiu o primeiro trailer de Space Jam. Será que vai ser uma bomba? Não hoje. Avengers! Oi, Chus, como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol e eu sempre tô trazendo vários vídeos legais aqui no canal. Então se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever, deixa seu like aqui embaixo, comenta também que é muito importante e ative todas as notificações pra ficar sabendo sempre que sai um vídeo novo por aqui. Desde as primeiras imagens, pôsteres que saíram de Space Jam, eu fiquei meio com o pé atrás assim, porque geralmente quando eles misturam, né, a animação com os seres humanos, a gente fica pensando, putz, vai dar certo? Pode não dar certo. O que aconteceu muito e muita gente não aceita que eu falei pra vocês sobre Tom e Jerry. Desde o trailer eu já tinha falado pra vocês que ia ser uma bomba e realmente foi. Muita gente concorda, muita gente discorda. Fazer o quê? Mas em relação a Space Jam, eu já fiquei na torcida porque a gente já viu o primeiro filme, né? Quem não viu o primeiro filme? Maravilhoso, que o SBT reprisou umas 200 mil vezes aí. Mas todas elas, inclusive, eu já assisti. Eu fiquei assim, muito na empolgação, muito na empolgação pra assistir. E aí saiu esse trailer agora, que eu vou deixar o card aqui pra vocês assistirem, inclusive. E eu fiquei, meu Deus, como, como, gente? A Warner, ela consegue o que ela quer, quando ela quer, quando dá força de vontade. Eu não sei quem é que decide isso, sabe? Que olha pras produções e fala, hum, essa aqui eu vou trabalhar bem, essa aqui eu vou jogar um pouquinho de dinheiro, essa daqui eu vou jogar muito dinheiro. Que é o que vai acontecer com a Space Jam, porque, gente, esse primeiro trailer tá maravilhoso. Eles usaram muito bem o dinheiro. Basicamente, sei lá, não é um porcento do que eles investiram em Toei e Jerry. Juro pra vocês que vai ser muito melhor. Pelo menos é o que eu tô esperando e que realmente vai acontecer, porque a gente já teve o primeiro filme muito bom naquela época, em que nem existia tanta tecnologia pra filmes assim. E agora a gente tem muito mais tecnologia, eu já tinha falado sobre o plot do filme pra vocês. Não é tão diferente do que a gente já conhece de Space Jam, já tem os personagens que a gente quer. Inclusive, nesse trailer deu pra ver bastante personagens da Hanna-Barbera, vários personagens que a gente assistia quando era criança, né? Que todo mundo conhece, então todo mundo vai ficar bastante feliz. Eu tô aqui gastando saliva com vocês, mas com certeza eu vou trazer aqui uma análise completa desse trailer pra mostrar pra vocês o que vocês perderam e o que vocês não perderam nesse trailer na semana que vem. Então fiquem de olho no canal. E não esqueçam de acompanhar a gente lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho